Com o fim do Antonov AN-225, maior avião do mundo, agora, qual que é o avião em operação que assume esse posto? Fala pessoal do Aero, tudo bem? A camiseta do alfabeto fonético agora tem em novas cores. Essa que eu tô usando amarela também abordou e a tradicional preta que a gente já vendia na loja do Aero. Então, se você quiser aprender como que os pilotos se comunicam utilizando o alfabeto fonético, agora é sua chance, adquira essa camiseta lá na loja do Aero, o link tá na descrição. Depois da destruição do Antonov AN-225 lá na Ucrânia, por conta de todos os conflitos, esse avião foi destruído ainda lá no final do mês de fevereiro de 2022, muita gente me perguntou, e agora, esse posto de maior avião do mundo fica pra quem? Antes de falar de qual que é o maior avião do mundo atualmente, e é importante a gente lembrar que o AN-225 jamais vai perder o posto de maior avião do mundo. Ele foi destruído, infelizmente, mas a sua imagem sempre vai ficar. Mas nesse vídeo eu vou falar do atual maior avião do mundo em operação. Só que é interessante essa questão de classificar os aviões em termos de tamanho, porque isso varia muito. E se a gente colocar nessa conta aeronaves, algum objeto que voa, eu também vou ter que acrescentar os dirigíveis, que não vão entrar no tema desse vídeo, né, são outros tipos de aeronaves. Aqui eu vou falar de avião, aeronaves de asa fixa. Então, eu vou dividir em duas aeronaves. Começando pelo maior avião do mundo em termos de envergadura, que é a medida entre a ponta de uma asa e a ponta da outra. Esse é o Scale Composites modelo 351, conhecido como Stratolaunch. E eu já fiz dois vídeos aqui no Aero Por Trás da Aviação falando mais sobre esse avião. O Stratolaunch foi criado com o objetivo de ser uma base de lançamento de foguetes. Pra isso, então, o projeto consiste em uma asa gigantesca, com seis motores turbofan, duas fuselagens iguais, e um espaço bem no meio de tudo isso, que é onde pode ser acoplado a uma espaçonave, um foguete. E aí, o Stratolaunch decola, vai até uma determinada altitude, e de lá, ele desacopla esse foguete que é acionado e continua a sua trajetória. O projeto do Stratolaunch foi idealizado por Paul Allen, que foi o cofundador da Microsoft. Ele foi sócio do Bill Gates. O Paul Allen sempre teve essa ideia de facilitar o acesso ao espaço. Então, ele idealizou esse projeto pra justamente baratear o lançamento de foguetes. Em 2011, ele criou junto com o Bert Rutan, que foi o projetista desse avião, o cara lá da Scale Composites, que eu já até fiz vários vídeos sobre ele aqui no Aero Por Trás da Aviação. Ele criou uma empresa justamente pra criar todo esse projeto, né, dessa aeronave gigantesca. O projeto acabou passando por alguns percalços, ficou um tempo parado, e agora, recentemente, eles retomaram isso, e toda a explicação sobre esse projeto tá no outro vídeo que eu fiz, especificamente sobre o Stratolaunch. O interessante é que o Stratolaunch sempre foi maior em termos de envergadura do que o Antonov AN225. O AN225 tinha uma envergadura de 88 metros. Já o Stratolaunch, a gente tá falando de 117 metros. Então, era bem maior. Agora, de comprimento, o AN225 ganhava. A AN225 tinha 84 metros de comprimento contra 73 metros do Stratolaunch. O AN225 tinha um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. Já o Stratolaunch tinha um peso máximo de decolagem de aproximadamente 590 toneladas. Uma característica semelhante entre os modelos é a disposição dos motores. Os dois têm esses seis motores turbofan, três de cada lado. E tá aí mais uma característica que o Stratolaunch supera o Antonov AN225. Aqui a gente tá falando de seis motores Progress D18T, de 51.590 libras de empuxo cada um. Já o Stratolaunch é equipado com seis motores PW4056, de 56.750 libras de empuxo cada um. Esse motor, inclusive, é o mesmo da família daquele que equipa o Boeing 747-400. Então, em termos de motores, o Stratolaunch sempre foi mais potente do que o AN225. Mas vale lembrar que a aplicação de operação do Stratolaunch é bem diferente do que era do AN225 e outros aviões que a gente tá acostumado a ver. Então, a gente não tem muito como comparar esse tamanho, né? Por isso que o posto de maior avião do mundo sempre ficou pro AN225, inclusive por conta de peso máximo de decolagem. Agora, se a gente comparar o AN225 com um avião mais parecido até com o seu formato, qual seria, então, o maior avião do mundo hoje em operação? Você já deve ter ouvido falar, então, que o maior avião do mundo em operação atualmente é esse cara aqui, o Airbus A380. Levando em consideração, o que eu tô dizendo, dessa comparação, né, de operações parecidas, transporte de cargas, né, comerciais, enfim, muito diferente daquilo que faz o Stratolaunch. É claro que se a gente falar em transporte de passageiros, o A380 sempre ganha. Se a gente falar em transporte de carga, o peso máximo de decolagem do Stratolaunch é maior do que o peso máximo de decolagem do A380. O projeto do A380 começou ainda lá nos anos 80, e a ideia da Airbus era construir um avião de ultra alta capacidade. O objetivo era aumentar a gama de produto, o portfólio da empresa, e também bater de frente com o avião da Boeing, o 747. Foi só em junho de 1994 que, finalmente, a Airbus anunciou um projeto, que naquele momento se chamava A3XX. XX porque eu não sabia exatamente qual que seria o número desse avião naquele momento. Entre 1997 e 2000, a Airbus refinou esse projeto desse grande avião que eles estavam pensando, e chegaram à conclusão que esse avião poderia ter um custo operacional, podendo chegar até 20% a menos do que um Boeing 747-400, que era o avião da época. Em dezembro de 2000, o Conselho de Supervisão da recém-estruturada Airbus resolveu lançar de vez esse projeto ao custo de mais de 10 bilhões de dólares. E só no lançamento desse projeto, a Airbus já garantiu 6 clientes com 50 pedidos para vender aquele que viria a ser o Airbus A380. O projeto andou, e em 2005, 5 unidades do A380 foram construídas para testes e demonstrações da aeronave. O primeiro voo desse avião aconteceu no dia 27 de abril de 2005. O início de produção do A380 acabou atrasando por vários motivos, e aí a Airbus foi anunciando atraso, atrás de atraso. No fim, a entrega desse avião estava planejada inicialmente para 2006, só que só 9 aeronaves foram entregues em 2007, e outras 70 aeronaves seriam entregues só em 2009. No final das contas, a primeira entrega do Airbus A380 aconteceu no dia 15 de outubro de 2007, e a empresa que lançou o avião, quer dizer, começou a operar com ele, foi a Singapore Airlines. E o primeiro voo nessa empresa aconteceu 10 dias depois, no dia 25 de outubro de 2007. A partir daí, o Airbus A380 reinou nos céus do mundo inteiro como o maior avião do mundo, que carrega passageiros, porque o AN-225 é um avião de carga. Operar um A380 nunca foi fácil para nenhuma companhia aérea. Então, ele acabou sendo um avião que foi se inviabilizando ao longo do tempo, dentro da operação das companhias aéreas, principalmente por motivos operacionais, não só o custo de operação do avião em si, mas como que as companhias foram se posicionando. Eu já até falei isso em outro vídeo, aquela questão do conceito do hub and spoke, ou do ponto a ponto. Quer dizer, as companhias aéreas, ao longo do tempo, foram vendo que seria melhor ter um avião com uma grande autonomia, carregando menos passageiros para ligar pontos diretamente, do que ter um avião gigantesco que carrega aí muitos passageiros, conectando grandes hubs no mundo, e aí desses hubs nessas cidades, aviões menores saem para atender cidades menores. Com isso, o A380 e também o Boeing 747 foi perdendo espaço para transporte de passageiros. O Boeing 747 sempre foi um avião preparado também para carregar carga, o que não foi o caso do A380, embora a Airbus tenha anunciado lá no começo que eles fariam uma versão cargueira, mas essa versão acabou não indo para frente. Uma das principais companhias aéreas do mundo que manteve o programa do A380 funcionando é inclusive essa que eu tenho na maquete, a Emirates. E a partir do momento que a Emirates cancelou o pedido de quase 40 unidades do A380, isso fez com que a Airbus repensasse os seus planos e visse se valeria a pena continuar fabricando um avião desse tamanho, que já não estava muito bem encaixado no mercado. E foi a decisão que a Airbus tomou em 2019 de fabricar o último A380 em 2021. Até outubro de 2021, a Airbus entregou 249 unidades do A380 para 16 operadores. Ao longo da pandemia, algumas aeronaves já foram aposentadas por operadores e em dezembro de 2021, a Airbus entregou as duas últimas unidades para a Emirates, aquelas unidades que fecharam a linha de produção no início de 2021. Então essa decisão de parar com a linha de produção do A380 não tem a ver com a pandemia, essa decisão já tinha sido tomada antes, lá em 2019. No total, foram produzidas 251 unidades do A380 para todos os seus operadores e vale ressaltar que até hoje esse avião não passou por nenhum acidente aéreo com vítimas fatais. Comparando o tamanho do A380 com o Antonov An225, nas minhas maquetes eu não tenho como comparar, mas a escala está diferente, mas vamos lá. O Antonov An225 tinha um comprimento de 73 metros, Já o A380, 72,7 metros, então quase do mesmo tamanho, não aqui. A envergadura do An225 era maior, 88 metros, contra 79,7 metros do A380. Já o peso máximo de decolagem, o A380 fica abaixo do Stratolaut também. A N225, 640 toneladas, Stratolaut 590 toneladas. Já o A380, 575 toneladas. Agora, transporte de passageiros, uma configuração que nenhuma companhia aérea utilizou para uma classe única, ele poderia levar até 853 passageiros. Mas como toda companhia aérea que opera o A380 divide as classes, ele carrega aí mais de 500 passageiros. Em termos de motor, o A380 tem quatro motores só, contra seis que tinham o Antonov An225. Só que se a gente multiplicar a potência desses motores, o A380 é mais potente do que era o An225. Porque o A380 tem quatro motores, que varia, na verdade, a configuração, dependendo de qual que é o operador, dependendo de qual que é o cliente, eles podem escolher qual o motor. Mas vamos falar na média, o Rolls-Royce Trent 970, de 78 mil libras de empuxo. Se a gente multiplicar 78 mil libras por quatro, dá 312 mil libras no avião todo. Já o An225, com seus motores com um pouco mais de 51 mil libras de empuxo cada um, a gente chega num total de potência de 309 mil libras de empuxo. Então, eu volto a falar aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Se a gente comparar tamanho de avião, vai depender de qual aspecto a gente está analisando. Peso máximo de decolagem, quantidade de passageiros que o avião carrega, ou tamanho de envergadura. Então, cada avião tem a sua característica. O Antonov An225, maior avião do mundo, em termos de peso máximo de decolagem. Mas, hoje, esse avião, infelizmente, não existe mais, não está mais em operação. Então, o maior avião do mundo em operação é o Airbus A380. Se a gente não considerar tamanho de envergadura, ou peso máximo de decolagem, porque o Stratolant é maior do que o A380, mas o A380 é mais comprido que o Stratolant, leva muito mais passageiros, porque o Stratolant não leva passageiros. O A380 leva vários tipos de carga no seu compartimento de carga embaixo, não tem um cargueiro específico. Mas, o Stratolant só leva um tipo de carga. Mas, acho que, depois de tudo isso que eu expliquei, você já entendeu qual que é, atualmente, o maior avião do mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar com quem você puder. E, lembrando, você ir lá agora, na loja do Aero, já adquirir sua camiseta, novas cores aqui do alfabeto fonético. Beleza? É isso aí, então. Valeu! E até o próximo vídeo. Música 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 Música